Já estive aqui antes e voltarei outra vez, mas não terminarei esta viagem. DJ Mikael Gasda. Apoio! Titus Vá! O Moral de Arafiraca! Titus Vá! Titus Vá! O Moral de Arafiraca! Titus Vá! O Moral de Arafiraca! Titus Vá! Titus Vá! O Moral de Arafiraca! Titus Vá! Titus Vá! DJ Mikael Rasta O Garoto Show de Arapiraca O Garoto Show de Arapiraca O Garoto Show de Arapiraca mil e quinhentos graus em dois mil e dezessete é o melhor